Tentaram, tentaram, mas não conseguem Preso nesse corpo, me tirem daqui Minha alma precisa ser livre Trancaram, mas sabem que eu não sou daqui Minha passagem é breve Próximo universo é que já venci Meu futuro aqui é breve João, o apóstolo do Apocalipse Preso nesse corpo, me tirem daqui Minha alma precisa ser livre Trancaram, mas sabem que eu não sou daqui Minha passagem é breve Próximo universo é que já venci Meu futuro aqui é breve João, o apóstolo do Apocalipse O rebanho que siga o seu mestre Eu posso ser túltimo, ouvi um império Chove a arena no mando de banco No topo da pirâmide, baixo e me de prédio O mundo tá acabando e eu não tô brincando Terceira visão Terceiro milênio Cês ainda não entenderam Que o mundo tá morrendo E tem de combate Eu vejo o céu limpo Mas não vejo árvores Isso aqui é Marte Não devo, não temo Esse é o fim do começo O sétimo selo Preso nesse corpo, me tirem daqui Minha alma precisa ser livre Trancaram, mas sabem que eu não sou daqui Minha passagem é breve Próximo universo é que já venci Meu futuro aqui é breve João, o apóstolo do Apocalipse Rebanho que siga o seu mestre Preso nesse corpo, me tirem daqui Minha alma precisa ser livre Trancaram, mas sabem que eu não sou daqui Minha passagem é breve Próximo universo é que já venci Meu futuro aqui é breve João, o apóstolo do Apocalipse Rebanho que siga o seu mestre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau